na minha cara você ficou tão bonita eu fiz só metadinha só pra você não ficar tão brava você pode ficar metade feliz e metade brava tá bom mas ficou tão bom eu fiz em você que eu não consigo fazer muito bonito o que é isso? amor amor você tava ali à toa quase dormindo, tá até com o olho vermelho que foi? gostou ou não? eu tomou uma tolinda tá bom, você foi o que você queria fazer olha de frente aqui que eu também preciso filmar essa cara você foi o que você queria treinar? era isso? era que pele boa tirou até minhas rugas tirei, eu sou boa nisso, viu? pelo menos ruga tá?